olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo a gente vai jogar um jogo aí o roi oi é até estranho de falar roi oi oi tá é para celular você pode baixar gratuitamente na play store nunca joguei o jogo então vamos experimentar para ver como é o negócio aqui então aqui a gente tem a opção play a gente vai clicar na opção play para ver como funciona 321 gol tá tá eu tô controlando um buraco aqui será que eu não posso deixar o outro buraco maior me pegar será que é isso é pelo jeito é isso mesmo vamos ver opa tô vendo um mando correndo aqui tá tá entendendo tá entendendo o negócio é você é capturar o negro aqui aí para dentro do buraco eu ganhei ponto aqui vamos lá é difícil controlar esse buraco que mano não é fácil não nossa atravessa é prédio opa achei mais um aqui opa tá aqui beleza tá fácil tá fácil tá fácil é difícil controlar o buraco mas deixa eu ver vamos ver e aí e aí e aí e aí e os carros não caem o caramba velho que tamanho de buraco que aconteceu que veio ali a tipo buraco e aí e aí e aí e aí e aí e aí Caiu Opa, aumentou o tamanho, aumentou hein Mas tem um tempo acabando ali, deixa eu ver O que vai acontecer naquele tempo Deixa eu ver se tem como continuar Vamos lá para uma nova partida A gente começou de novo Como vocês podem observar Já que a árvore tem como pegar Ah, tem cara, olha só Não, não, cê, cê, cê Nem louco É um pouco difícil controlar o buraco O que mais? Beleza? Não deu Sai daí, filha da mãe Nossa, quanta gente aqui O banco não vai Ah, foi Opa, aumentou o tamanho Ui, não, não, cê, cê Não gostei desses Vai, vai, vai Aí, vai, vai, vai Não, não dá, tá pequeno ainda Carro não dá Opa Humanos Humanos Aqui Humanos Opa, sai, sai, sai A gente acabou o tempo Mas beleza pessoal É isso aí então Já deu para ver mais ou menos Como é que funciona o joguinho aí Se você gostou Deixa o seu gostei Se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal Para a gente poder E ative o chininho Ative o chininho, tá Para você poder acompanhar Os próximos vídeos Que vêm por aí Vamos ficando por aqui E até o próximo Beijo Danego E até o próximo